A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de me sentir assim também. Obrigada, Bridget. Tem certeza de que estar aqui não está te afetando? A editora quer mesmo vender a história da famosa heroína local que retorna para as suas raízes. É preciso que você venda isso. Eu sei e eu vou. Ótimo. Está chegando a hora. Te vejo no palco fazendo o que você faz de melhor. Eu sei. Inspirar. Iniciamos oficialmente a contagem regressiva para o Natal. Este será o nosso melhor Natal de todos. E agora, por favor, recebam a nossa heroína local, Rachel Kennedy. Obrigada, prefeito Hartley, por essa honra tão especial. Eu estou muito animada para ver cada um de vocês no meu seminário A celebração motivacional da Rachel. Eu gostaria de pedir um minuto para falar com o meu coração. Eu tenho uma lição de casa para vocês. Quando vocês forem para casa hoje, eu gostaria que olhassem para o espelho. Olhem nos olhos da pessoa refletida para vocês. Essa é a pessoa mais importante do seu universo. E você precisa mesmo cuidar dessa pessoa primeiro. Obrigada. E agora, toda a população de Faloux e eu gostaríamos de lhe dar a chave da cidade. Obrigado. Por favor. Obrigada. Olha a foto. O dia hoje foi muito bom. Foi mesmo um ótimo dia. Uhum. Você vai nesse aqui. Ótimo. Então, sobre a Bridget. Parece que ela tem um encontro romântico por Skype com o Josh. Então, quer comer alguma coisa? Eu não posso. Eu tenho que conferir a contabilidade e falar com a minha família em casa. Espero que o hotel tenha um bom Wi-Fi. Tá bom. Olha, hoje é só a chance de relaxar. Alugamos uma casa legal pra você. Coloca os pés pra cima. Assiste um filme de Natal. Pede uma comida. Eles fazem entregas nessa cidade. Não, você tá certo. As próximas semanas vão ser intensas. Eu vou descansar. Bom, eu tô por aqui. Tenha uma boa noite. Obrigada. Descansa. Boa noite. Boa noite. Nova mensagem. Para David Kennedy. Oi, David. Estou na cidade. Teatro de Four Walks. Quem é que teve tempo pra decorar? O prefeito tinha arrumado tudo quando chegamos. Vamos lá, vamos nos concentrar. Precisamos fazer desse evento um sucesso. Nós vamos. Nós acordamos com a editora em divulgar o livro o máximo possível pra aumentar a sua visibilidade pública. Lembre-se que o seu segundo livro… O livro não vendeu muito bem, eu sei. Mas e sobre o evento? Quem a gente vai chamar para a produção? Bridget. Aqui temos os produtores locais. Pera, pera. Não temos muitos. Locais? Sim. A editora quer que a gente contrate os locais pra gerar… oportunidades na região e uma divulgação mais boca a boca do livro. Não se preocupe, eu cuido disso. Vou marcar as reuniões. Olha, eu sei que esse não é o seu assunto favorito, mas a gente precisa conversar sobre a lista de presentes de Natal. Tem isso. Presentes de Natal pro meu irmão David e a família. Vamos comprar coisas de alta qualidade. Um relógio pra Suzy, tênis da moda pras crianças… Foi isso que você deu pra eles ano passado. E pro David? Ah, eu não sei. Eu nem sei mais do que ele gosta. Quando foi a última vez que eu o vi? Quando a minha mãe morreu? Pode deixar. Eu cuido disso. Encontre um produtor de qualidade, tá bem? Deixa comigo. Sua família e amigos têm muita sorte. Por quê? É que esses presentes são muito, muito bons. Bom, é que quando a gente não tem tempo, a gente compra presente. Você quer tudo isso embrulhado e entregue na sua casa? Claro, seria ótimo. Obrigada. Certo. Estamos muito animados por ter você de volta em Fall Locks. Os seus livros realmente me inspiram muito. Sério? O seu primeiro livro, aliás, é o meu favorito, Acenda a Chama Interior. Desde que eu o li, estou morrendo de vontade de ir a um dos seus seminários. Que bom! Você tem que ir no que estamos organizando agora. Eu adoraria, mas é muito caro. Quem imagina que a inspiração custa tão caro, né? Com licença. Noel ou boneco de neve? Como assim? Qual dessas é melhor? Esse carinha ou esse outro carinha? É pra uma festa de Natal bem brega. Parece uma gravata esquisita, sabe? Pra entrar no clima. Eu acho que o boneco de neve combina com os meus olhos, não é? Mas esse Papai Noel verde jogando golfe e as renas mergulhadoras jogam as tradições pro alto, não acha? Eu acho que eu diria com o boneco de neve. Boneco de neve, né? É. Sério? Sim. Tá, vai ser o boneco de neve, então. Obrigado. De nada. Sou o Jack. Rachel. Ah, é mesmo. É, prazer em te conhecer. Oi. Bem-vindo ao lar, né? Sim. Você é daqui de Fox? Não, não, não. Eu sou de Boston. Eu vou com a gravata de boneco de neve. Olha, eu tenho que atender. É trabalho. Feliz Natal. Feliz Natal. Jack. Alô? Rachel, oi. Acho que encontrei o produtor perfeito e a editora já aprovou. Que bom. Espera, onde é que você tá? É, eu tô saindo da loja agora. Você comprou meias pro David. Tá bem. Tchauzinho. Ai, meu Deus. Você tá bem? Eu acho que sim. Você tá bem? É, eu acho que eu tô. Você acabou de salvar minha vida. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, é sério. Você salvou a minha vida. Como eu posso te agradecer? Já agradeceu. Você não me deve nada. Não, por favor. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer... Você pode ajudar alguém que precise de ajuda. Me diz ao menos seu nome. Joy. Meu nome é Joy. Por que não retornou minhas ligações ontem? O que aconteceu? Ah, Bridget, me traz uma bolsa de gelo, por favor? Sim, claro. Obrigada. Bolsa de gelo? Eu quase fui atropelada ontem, Stuart. O quê? Você... O quê? Espera, por que você não me ligou? Eu tô bem. Mas eu não estaria aqui se não tivessem me puxado a tempo do meio da rua. Quem foi? O nome dela é... Joy. Joy? É. E qual o sobrenome? Não deu tempo de perguntar. O resgate natalino de Rachel Kennedy. Já pensou? Podemos usar isso. Tá falando sério? É claro que eu tô. Isso é vida real, Stuart. Uma pessoa qualquer apareceu do nada. Agiu rápido e me salvou. E eu não consigo parar de pensar nisso. Eu sinto que dizer obrigada não foi o suficiente. Acho que a sua gratidão foi suficiente. Sabe o que ela disse quando eu perguntei como poderia agradecê-la? O quê? Ela disse... Ajude alguém que precisa de ajuda. Ela sabe quem você é? Não se trata disso. Você ajuda as pessoas todo santo dia, com cada lançamento de livro, com cada seminário seu. Eu ajudo? Ajudo mesmo? Quer dizer, será que eu faria isso? Então você quer sair por aí salvando pessoas de atropelamento? Obrigada. Olha, eu entendo que você tá se sentindo um pouco emotiva nesse momento. Mas temos um grande evento ao vivo em menos de duas semanas. E eu tô com o nosso mais novo produtor esperando por nós na sala de conferências. Espera o quê? Agora? Sim, agora. Tá, quem é essa pessoa? O maior produtor de eventos da cidade. Também já fez grandes eventos fora da cidade. A editora acredita que ele pode fazer exatamente o que queremos. Ótimo. Qual o nome dele? Rachel, eu quero te apresentar. Contagem regressiva para o evento. Jack. Mas e aí? Deu tudo certo com a gravata? Ah, fez muito sucesso. Espera um pouquinho aí. Vocês já se conhecem? Já há muito tempo. Desde ontem. Isso. O Jack precisou da minha opinião profissional lá na loja. Ah, vocês estavam ocupados ontem. Jack, você está com o seu currículo e uma amostra do seu trabalho? Sim. Produtor criativo de eventos ao vivo, shows, turnês e até das minhas músicas favoritas. O que você tá fazendo nessa cidade? Nunca sabemos onde a vida vai nos levar. E quem é esse? Paul Taylor? É meu colaborador, meu braço direito. Você vai conhecer em breve. Com um portfólio desses, você deve ser do tipo casado com trabalho. Ele não reclama dos meus compromissos. Você foi honesto. Por que não nos sentamos? Legal. Olha, eu vou ser sincera. Ninguém conhece minha marca melhor do que eu. Eu entendo. Posso te dizer por que eu aceitei o trabalho? Eu vejo muito potencial no seu evento. Ele pode realmente causar um impacto positivo nessa cidade e na região. Potencial? Nós já estamos causando um impacto positivo. Eu pesquisei sobre você nas últimas 48 horas. Tem coisas que eu gostaria de sugerir que você fizesse diferente. Eu te disse que o terno vermelho da capa faz você parecer meio distante. O terno é o menor dos problemas. Eu posso ser bem sincero com você? E não tava sendo sincero antes? Eu te vi no noticiário no outro dia. Até nas respostas das perguntas, eu achei que parecia um pouco meio planejado, forçado, sabe? Temos uma estratégia montada pra vender o novo livro da Rachel e não podemos nos desviar dela. É por isso que o evento da celebração motivacional da Rachel tem que ser o melhor que já existiu. Eu acho que a mensagem principal desse evento deveria refletir quem você é. Ajudar os outros, doar para os outros, significa ter mais envolvimento com a comunidade. Pra poder inspirar, você precisa se conectar em um nível mais profundo. A melhor forma de se conectar e de celebrar é tornando esse evento mais natalino e não apenas sobre uma imagem. Será que eu posso sugerir acrescentar Natal ao título? Talvez chamar de a celebração motivacional de Natal? Tá bem. Olha, o Natal não é bem o meu forte. Entendi. Talvez eu não seja a pessoa certa pra esse trabalho. Eu acho que tá certo. Tudo bem. Olha, eu desejo tudo de bom pra vocês. Obrigada. Espero que tudo dê certo. Jack, só um segundo. Por favor, Rachel, vem cá. Só um minuto. Claro. Obrigada. Vai ser só um minuto. Ei. O que está fazendo? Eu não gostei da abordagem dele. Ele é a única pessoa nessa cidade com experiência suficiente pra fazer desse evento um sucesso. Mas eu acho que podemos achar outra pessoa. Vi o currículo dele. Ele tem a própria empresa em Boston. Ele sabe o que está fazendo. Apenas por enquanto, pela editora. Vamos ver o que ele consegue. Pode ser? Tudo bem. Nós podemos incluir um pouco de Natal no evento. Legal. Que boa notícia. Muito boa. Olha só, você já pegou um pouco do espírito do Natal. Ótimo. Vamos começar logo. Começar com o quê? Temos que colocar você lá fora, no meio das pessoas, mergulhando nas festividades. Já esteve num concurso de chocolate quente da cidade? Eu acho que nem você resiste a uma caneca de chocolate quente. Olha, eu nunca entendi esse concurso. Sabe quantas formas tem de preparar aquilo? Eu não sei. Mas vamos descobrir, porque vamos lá hoje à noite. E você vai junto, porque foi a ideia sua. A propósito, o único jeito que eu conheço de produzir um evento pra alguém é conhecendo a pessoa. Então, já colei em você. É, que legal. O café é espetacular. Todo ano eles vendem o melhor. Tá, mas por que você veio pra Fall Walks? Parece que você tem uma carreira excelente em Boston. É. Ah, olha lá. Concurso de chocolate quente. É isso? Se mistura. Tá bem. Barraca de chocolate quente. Eu posso? Obrigada. E aí, há quanto tempo trabalha com a Rachel? Eu estou com ela desde o primeiro livro, A Cenda Chama Interior. Há cerca de cinco anos. Cinco? Nossa, no nosso ramo isso é quase um século. Nem me fale. Foi quase uma viagem de montanha-russo. Segundo o livro, Você Merece Tudo não foi bem quanto os editores esperavam. É por isso que estamos forçando a barra com esse livro. É por isso que você está aqui. Esse evento vai garantir a renovação do nosso contrato com a editora. Esse é o começo para o nome da Rachel Kennedy ficar conhecido por todo o país. Tá vendo? É isso que ela quer? É assim? Não é isso que todos querem? Exatamente! É assim? Sim! É assim? Exatamente! Centro Comunitário de Fall Walks Oi, com licença. Como posso te ajudar? Oi, o meu nome é Rachel. Eu tô procurando a Joy. Bem, que bom ter você aqui, Rachel. Eu sou o Dennis e ela está bem ali atrás. Venha comigo. Obrigada. Uau, Joy. Essas frutas estão ótimas. Eu cheguei cedo ao armazém. Eles doaram muitos produtos. Olá. Oi. Bom, se me derem licença, eu tenho muito trabalho a fazer. Me desculpa, mas eu segui você. É que eu senti que precisava falar com você de novo. Será que a gente pode tomar um café? Nós temos café aqui. Mas primeiro eu só preciso desempacotar esses doces para as crianças. Das crianças? Senti sua falta, Joy. Natalie, você me viu ontem. Mas parece que faz um mês. Às vezes, quando sentimos muita falta de alguém, parece uma eternidade. Fiquei com saudade de todas as minhas crianças. Há quanto tempo conheci a Joy? Na verdade, eu acabei de conhecê-la. Ela salvou minha vida. A Joy tem uma tendência a fazer isso. É o dom dela. Ela ensina música para essas crianças há muitos e muitos anos. Ela garante que elas saiam daqui com um sorriso no rosto todos os dias. É, dá para perceber isso. Fico com o coração partido em pensar que vai acabar. Como assim isso vai acabar? Nós não vamos mais receber recursos. Então, parece que vamos fechar as portas no final do ano. Mas e todas as crianças? Eu não sei. Com licença. Me desculpa. Stuart Ryan, onde você está? Eu acho que a razão de eu ter escrito Acenda a Chama Interior foi para retomar o controle da minha vida. Quando meu pai morreu, eu me senti desamparada. Eu precisei me redefinir. Não apenas como uma garota com um blog de sucesso, mas como uma voz para aqueles que estavam sofrendo. Por favor, fique à vontade. Eu já volto. Claro, sem problema. Ah, isso foi há tanto tempo. Como prometido, Sidra, bem quentinha. Obrigada. Você tocava piano? Tocava. Eu fiz parte da Filarmônica do Leste de Massachusetts por um tempo. Até... Até o quê? Eu me mudar para a Follox. Foi uma época difícil para mim. Mas quando eu cheguei aqui, o Centro Comunitário me ajudou a superar tudo. E agora, eu ajudo os outros a superarem também. Ah, eu já sei o que está faltando. Ah, biscoito de Natal. O Jardim das Macieiras. Obrigada. Esse era o meu livro favorito quando eu era criança. Meus pais costumavam ler para mim e para o meu irmão todos os dias. Ah, o seu irmão ainda mora aqui? Em Follox? Sim, ele mora, mas nós não. Eu ainda não tive tempo de vê-lo. É. Sério? Por que não? Eu... Ah, ele... É que eu estou muito ocupada organizando o evento e... Eu sei que você é muito ocupada, mas... Ele é família. A gente arruma tempo para o que interessa para a gente. Né? Isso pode soar estranho, mas... Eu queria a sua ajuda. Com o quê? O trabalho que você faz é... Tão especial e importante. Ele me inspira muito e... Me lembrou do motivo de eu querer fazer a diferença, sabe? Eu preciso muito da sua ajuda. Na verdade, eu acho que a sua ideia de... Ajudar as pessoas... É um pouquinho diferente da minha. Tudo bem. Eu entendo. Mas se você mudar de ideia, ou se precisar de qualquer coisa, entre em contato comigo. Ah. Tá bem. Tá bem. Você sabe quanto custou aquele compositor? Você sabe como a música pode influenciar a sua audiência? Então você está dizendo que eu preciso de músicas novas de entrada e saída. Por quê? Porque as suas são frias e distantes. E você não é nenhuma dessas coisas. Na maioria das vezes. Como é que é? Olha isso. Eu precisei me redefinir. Essa garota. Como uma voz. Para aqueles que estavam sofrendo. Essa é a mensagem que temos que retomar. Aonde foi parar essa garota? O Stuart e a editora queriam algo diferente. E se a minha editora está feliz, significa que eu estou feliz. Sério? Você prefere fazer a sua editora feliz a realmente ajudar as pessoas que precisam da sua ajuda? Tá bom. Mas e aí? Qual a sua ideia? Como eu disse, eu acho que devemos focar no espírito de Natal. Não, eu já falei. O Natal não é o meu forte. Por que você fica dizendo isso? O Natal é... Porque é difícil. Quando você já perdeu pessoas que você ama. E estar em casa não ajuda em nada. Desculpa, tá? Não, tudo bem. Vamos só focar no evento. O que é que você sugere que eu faça? O que eu sugiro? Algo como... É, talvez sem a letra. Sem letra. A Joy está esperando por você. Ela está aqui? Oi, você deve ser a Joy. Sou. Sou o Jack. Prazer em te conhecer. Oi, Jack. Joy, você veio. Eu já vou. Feliz Natal. Tá, Feliz Natal pra você. Eu te vejo amanhã com letras ainda mais impressionantes. Eu mal posso esperar. Ele parece ser um cara bem legal. Sim. Ele é. Por favor, vem. Vamos. Eu estive pensando na sua oferta. Com o que você quer que eu te ajude exatamente? A me manter na linha. A me lembrar da minha missão. Como uma conselheira. Ah. Uma conselheira. Olha, você veio até mim e me pediu pra te ajudar. Eu sempre tento ajudar quem precisa de mim. Então, eu tô dentro. Conta comigo. Sério? Sim. Seria perfeito. É, só que eu tenho uma condição. Com certeza. O que quiser. Eu quero que você me ajude no centro comunitário. Eu acho que eu não vou ter tempo, mas eu ia te dizer que eu adoraria fazer uma grande doação. Tempo é mais valioso do que dinheiro. Tem razão. Qual a estimativa, Paul? Parece que eles melhoraram o esquema de luz aqui dentro. Pois é, tá ótimo. Vamos começar a montar as placas amanhã. Ah, cara, vai embora. Vai ficar com a sua esposa. Eu e a esposa agradecemos. A gente vai pedir pizza. Quer vir? Obrigado, mas não. Eu ainda tenho que trabalhar em algumas coisas. É por isso que você não tem namorada, chefe. Pega leve, cara. Até mais. Você acha uma boa ideia fazer a festa de Natal na casa que alugamos? É, perfeito. Tirar todo mundo do escritório. Não se preocupe, vai ser pouca gente. Ah, e por falar nisso, coloca o nome da Joy na lista. Joy, a mulher que te salvou aquele dia? Isso. E a propósito, ela agora faz parte da equipe. Ah, e... Espera, quando isso aconteceu? Hoje, mais cedo. E por que não conversamos sobre isso? Estamos conversando. Tá bom. Jack? Ele tá levando a sério essa história de te conhecer, hein? É sério? Vai sair assim, rindo? Boa noite, Stuart. Oi! Oi! Tô surpreso de ter aceitado. Na verdade, você me salvou. Se eu tivesse que ouvir o Stuart falar mais uma vez da lista de convidados... Ah, eu pensei que um pouco mais de festival... Me faria entrar no espírito de Natal. Você tá tentando me fazer gostar do Natal, não tá? Vamos lá. Tá bem. Coloca mais. Não economiza, não. Vai, põe mais. Assim. Eu tô tentando, mas é que eu acho que se você juntar essas partes... Não, olha só, eu tô tentando, mas é que... Tá bem. Desculpa, você acha que ele tá fazendo certo? Põe mais aqui. Eu sei, eu vou colocar. Era, disse que eu tinha medo. Se empurrasse muito, ia quebrar. Mas tudo bem, é mais legal assim. É mais legal comer do que construir. Eu acho que tá cru, viu? Não tá? Não, tá cru. Isso é comestível? Não, vamos comprar alguma coisa pra ajudar isso a descer. Oi, boa noite. Eu quero dois chás natalinos, por favor. Chá natalino? Eu já tinha visto vocês de longe. Eu tô com um problema e preciso de ajuda. O que houve? Uma das equipes do nosso jogo de revezamento desistiu. Do jogo de quê? Do jogo de quê? Revezamento. Vocês podem participar? Ah, eu acho que... Jogo de revezamento, com certeza. Que ótimo. Claro. Tá bem. Você tá dizendo que eu preciso gerar com essa bengala doce cinco vezes, e aí eu vou correr até aquela bengala gigante, dar a volta nela, voltar, te entregar a bengala e depois... Isso, aí é a minha vez. É a sua vez. É um revezamento. Eu vou é revezar com o meu enjoo. Ah, eu tô impressionado. Isso foi... Nossa. Muito bem. Prontos? Tá preparada? Vai, vai. Preparar. Roll, roll, vai. Vai, 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 vai. Tá bom. Mais devagar, não tão rápido. Você tem que focar em alguma coisa estável quando for caminhar. Quantas já foram? Vai, 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 vai. Calma, calma. Ai, meu Deus. É isso aí. Vai, vai, vai. Ai, eu fiquei. Olha pra mim. Vem pra cá. Aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Por aquele lado. Isso, vai. Vai, vai, vai. Em frente. Vai, 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 vai. Isso. Volta. Agora vem, vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Não. Aqui, conseguimos. Ah, é. Eles são os vencedores. Ai, eu acho que eu ainda estou tonto. Eu também. Toma. Toma. Bom, é. Aqui que eu fico. Ah, não. Nem uma decoração. Essa é a sua casa. Essa é a sua casa. Isso não está certo. O que que não está certo? Pode ligar. Tá bem. Pronto. Legal. Aí sim. Deixa eu ver. Legal. Tá ótimo. A gente tem muito o que fazer. Vem, vamos lá. A árvore ficou linda. Ficou mesmo. Na verdade, eu acho que essa é a árvore mais bonita que eu já tive na vida. Quando eu era mais nova, eu sempre escolhi a árvore que eu achava que ninguém ia querer. Pra que assim ela também pudesse ter uma casa no Natal. E a minha família inteira sempre ria de mim, mas as árvores rejeitadas sempre vinham com a gente. Eu acho isso maravilhoso. É. Eu não fazia isso há muito tempo. Desde que o meu pai faleceu. Ah, ele adorava aquelas decorações chamativas. Ele tinha até um daqueles papais noéis de plástico na chaminé, sabe? Eu sei exatamente de qual você tá falando. Eu juro que até os aviões que passavam lá em cima podiam ver aquela coisa gigante. Ele ficava tão orgulhoso. Eu não pensava sobre isso há muito tempo. Sabe, perder a minha mãe e o meu pai e... As memórias que eles criaram pro meu irmão David e pra mim. Eu sinto falta disso. Sinto muita falta disso. Mas é legal ser capaz de relembrar e até sorrir com isso, entende? Mas e você? O Natal era um grande evento pra sua família ou não? Ah, com certeza. Era, sim. Era? No passado? Eu já perdi os meus pais também. Eu sinto muito. Valeu. Foi... Foi difícil por um bom tempo. É, não ter... Não ter mais uma família. Eu era filho único. Eles eram mais velhos quando me adotaram, então... Você foi adotado? Fui. Quando eu era bebê. Os meus pais eram... Eles eram incríveis. Nunca me fizeram sentir como se eu não fizesse parte. Mas eu ainda me questiono. Sobre o quê? De onde foi que eu vim? Os meus pais biológicos? Quem eram eles? Por que não me quiseram? Isso não tem fim. Não pra mim. E você nunca tentou procurá-los? Claro. Bom, muito mais agora. Depois que os meus pais faleceram, a ideia de ter uma família por aí... Sabe... Isso faz eu me sentir um pouco... Um pouco menos sozinho nesse mundão. É. É? Eu quero encontrar eles algum dia. Claro. Rachel Kennedy, eu vou te falar. Se esse evento afundar, a gente pode abrir um negócio de decoração de interiores. Ou, quem sabe, a gente pode se profissionalizar em jogos de revezamento natalinos. Sabe, eu tenho uma regra sobre não me envolver com pessoas do trabalho. Claro. Tá tudo bem. A gente tem muita coisa pra fazer. Isso. O trabalho vem primeiro. Sempre. É. Eu atendo. Vamos, crianças. David, oi. Oi. Tava pensando se passaria aqui. É, eu tava esperando o melhor momento. Ah, é? Chegou quando aqui? Tá bom. Olha, eu te convidaria pra entrar, mas a Suzy e eu estamos levando as crianças pra escola. É, é o último dia de aula antes do Natal. Temos que ir, estamos atrasados. Claro. É, com certeza. É, eu já tô indo. Eu não devia ter vindo sem avisar antes. Olha, é bom te ver de novo. E, é, boa sorte com o evento e tudo mais. Valeu. Tudo bem. Eu, é, eu, eu vou fazer uma festa de Natal se você tiver por aqui e a sua família quiser passar lá. David, vamos logo, por favor. É que essa época é muito agitada pra nós. Claro. Eu entendo. Bom, tenha um bom dia. Valeu, você também. Feliz Natal, Rachel. E é como eu digo no capítulo 4 de Eu Primeiro. O verdadeiro caminho para o sucesso é se livrar de qualquer distração desnecessária e se colocar em primeiro lugar. Por que acham que as companhias aéreas dizem pra gente colocar a máscara de oxigênio primeiro? Porque se você não cuidar de si mesmo, como você pode cuidar dos outros? Não tem como fazer outra pessoa feliz se você não estiver feliz. Quando eu consegui aplicar isso na minha vida, o meu mundo inteiro mudou. Desculpa, Joy, o que foi? Eu não... Eu não sei se essa é a mensagem ideal que queremos passar no Natal. Ou em qualquer época, na verdade. É, eu sei. É que essa é uma citação do meu livro. Eu acho que está ótimo. Oi, olha ele aí. Joy, eu quero te apresentar Austin Holberg, da editora Holberg, a editora do meu livro. Olá. Prazer em conhecê-la. Joy, não é? Isso. Desculpa, Joy, o que você dizia? Eu acho que já ouvimos tudo. Continua. Pode terminar o raciocínio. Aquilo que você disse sobre os passageiros do avião e o oxigênio, não é nada natural ajudar a si mesmo antes de outra pessoa. É por isso que eles nos orientam a fazer assim. É uma exceção à forma que as pessoas devem se comportar. E o Natal é a época de ser generoso. Todos sabemos disso. A generosidade pode causar um efeito cascata. E eu acho que essa devia ser a mensagem que temos que passar. É exatamente isso. Eu gostei disso. Eu vou pensar sobre isso. Nos falamos depois, com licença. Tudo bem, eu te ligo. Rachel, será que eu posso falar com você a só? Claro, só um minuto. O Austin é um dos editores mais importantes que existem. Ele veio pra cá pra apoiar o seu evento. Nós temos um acordo com ele e temos que cumprir esse acordo. E desde que a Joy apareceu por aqui, você parece distraída. Quer saber de uma coisa? Há anos, eu tô correndo feito louca. Sempre focando no trabalho. Então, não venha me falar de distração. Esse pode ser o nosso maior negócio até agora. Tudo o que você tem que fazer é concordar com o que o Austin e os editores querem que a sua mensagem seja. Rachel. Eu já tô indo. Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Tá bom. Espero que não tenha passado dos limites. Não, não. Nem um pouco. É pra isso que eu te pedi ajuda, Joy. Estão precisando de mim no centro comunitário. Eles estão com uma certa emergência. Ah, não. O que foi? A nossa festa anual de Natal está prestes a ser cancelada. Não temos dinheiro suficiente. As famílias e as crianças precisam muito dessa festa. Quer saber? Eu acho que eu tenho uma ideia. Reggie, oi. Que bom. Olha, eu preciso que você investigue uma pessoa pra mim. O primeiro nome dela é Joy. Pode cuidar disso pra mim? Tá tudo delicioso. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Oi. Oi. O que você tá fazendo aqui? Eu falei com a Bridget e ela me contou o que vocês estão fazendo aqui. Eu quis vir ajudar. Nossa, isso é ótimo. Na verdade, eu acabei de ver o Paul na cozinha. Ah, que bom. Ele disse que viria. Legal. Eu trouxe um reforço. Tô pronto pra trabalhar, chefe. Bom, hoje não. Eu não sou a chefe. Tá. Você é o quê? Você sabe cozinhar alguma coisa? Eu sou melhor nisso do que limpando as mesas. É? Então acho melhor cozinhar bem. Ótimo. Vou começar a trabalhar. Tá bem. Jack. Oi. Nada. Tudo bem? Sim, tô. Eu nunca estive melhor. Que bom. Eu nunca estive melhor. Que gentileza do Jack vir aqui nos ajudar. É. E eu nem precisei pedir. Ele só... apareceu. Tô te procurando o dia inteiro. Tem umas coisas que tem que aprovar pra festa. Tá bem. Quando eu terminar aqui, eu faço isso. Não. Você tem que fazer isso agora. Como eu disse, quando eu terminar aqui, aí eu vou cuidar disso. Brad, o que descobriu? O que descobriu? O que descobriu? Que música é essa? Se chama Christmas Memories. Acho que eu nunca ouvi. Não? Christmas Memories of happy years... Nada? Nada. Eu vou cantar a lei inteira pra você. É mesmo? É. Não é muito conhecida. Eu tenho uma fita cassete antiga. Alguém que os meus pais conheciam gravou aquilo e todos os natais eles ouviam um monte de vezes. Eu ainda tenho um toca-fitas só pra poder ouvir aquela fita. É sério? É, eu escuto o tempo todo. Eu adoro. É uma das minhas músicas favoritas de natal desde sempre. Eu gostei. É bonitinho. Sabe o que é mais legal? O quê? Hoje. Hoje foi legal. É. Foi mesmo. Sabe, eu acho que você esqueceu de lavar aqui. É mesmo? Sério? É. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Que estranho. Achei que eu tinha lavado tudo. Não, peraí. Tem um pouquinho aqui também, olha. Tem mais alguma coisa? Eu esqueci? Não, não. Tá linda. Deixa comigo. Ah, me desculpa. Eu não sabia que vocês estavam aqui. Tudo bem. Não, tudo bem. É, o Paul disse que tá esperando por você no auditório. Ele disse que vocês precisam ver umas placas. Ah, as placas do evento. Claro, tudo bem. Eu tô bem. Pode ir. Eu termino tudo aqui. É, claro. Vai. Tá, então eu vou. Tchau. Tchau. O que foi? Rachel. Oi. Por acaso, você tem mais algum plano pra hoje? Não. Eu só preciso terminar de lavar essa louça e resolver uns problemas do trabalho. Você gostaria de me ajudar a fazer alguns enfeites? Eu fiz biscoitos amanteigados. Biscoitos amanteigados são os meus favoritos. Eu adoraria. Excelente. Eu costumava decorar enfeites de Natal com a minha mãe, meu pai e o David. Na verdade, é uma das minhas memórias favoritas. Você foi procurar o David? Sim. Eu dei uma passada na casa dele. E como foi? Não muito bem. Mas o que eu podia esperar? O que aconteceu entre vocês dois? Quando... Quando meu pai morreu, eu... precisei fugir um pouco de tudo. Sabe, é que tudo me fazia lembrar dele. E por isso eu... foi pro mais longe que eu pude. pra Los Angeles. E o David... ficou com a minha mãe. Eu enviava dinheiro, pensava que aquele... era o melhor jeito de ajudar, eu acho. Eu voltei depois pro funeral da minha mãe e... aí eu fugi de novo. Eu acho que o David ainda tá magoado por isso. Olha... você precisa consertar isso. acho que é tarde demais. Nunca é tarde pra consertar as coisas. Mesmo que você tenha uma chance muito pequena de ter uma família na sua vida, não desperdice isso, Rachel. é que às vezes eu... eu queria poder acordar e... ter uma segunda chance com o David. Você não conhece aquele ditado? Todo dia é uma segunda chance. todo dia é uma segunda chance. Olá, você ligou para os Kennedy. Por favor, deixe uma mensagem depois do BIP. Feliz Natal! Oi, David. É... Aqui é a Rachel. Eu... 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 Eu só tô ligando pra dizer que... É... Eu amo você. E... Que eu sinto muito. Por tudo. Enfim... É... Feliz Natal. Você provou o bolo de chocolate? Ah, sou alérgico a chocolate. Ah, eu também. Tá sendo um prazer trabalhar com você, Rachel. Com você também. Obrigado. Oi, chefe. Tá tudo bem? Rachel, você quer um cheesecake? Vamos lá. Vamos comer. Por aqui. Tô morrendo de verão. Quer? Pode ser. Aliás, eu adorei o seu terno. É sério. Obrigado. Essa coisa velha? Mas eu acho que eu gostei ainda mais da gravata. Você tá sensacional. Ah, é? Tá sim. E não vai me tirar pra dançar, não? Quer saber? Eu vou. Gostaria de dançar? Ah, achei que nunca ia perguntar. E como é que tá essa festa comparada às suas festas em Los Angeles? É, só tem muito glúten. Mas, na verdade, eu acho que eu tô começando a preferir assim. E como tá essa festa comparada com as suas festas de Boston? Aliás, você nunca me disse por que saiu de lá. Lá em Boston, eu tive um desentendimento com o meu parceiro de produção e eu resolvi cair fora. Quis deixar a cidade, as traições, o ritmo insano, tudo aquilo. Aí eu entrei no meu carro e comecei a dirigir. Aí eu parei aqui em Fall Walks pra comer e todo mundo aqui foi tão... Foi tão gentil. Não é? Sério. Tão gentil. E naquele momento era o que eu precisava. Aí eu fiquei. Que bom que você ficou. Também acho. Rachel, com licença, me desculpem. Posso falar com você um minuto? Claro, dá licença. Claro, não tem problema. Todo mundo quer falar com a chefe. Eu volto já. Obrigado. David. Oi, Rachel. Você veio. Ah, eu quase me esqueci. Ah, Rachel, você não precisava. Ah, não, foi um prazer. É pra você, a Suzy e as crianças. Ah, antes que eu esqueça. As crianças fizeram uma coisa pra você. Obrigada. Oh. É perfeito. Já faz três anos que eu te vi, Rachel. Três anos. Por que tanto tempo? Eu... Eu tenho andado muito ocupada com o livro e seminários e tudo mais. Parece que a Suzy, as crianças e eu nem existimos no seu mundo. Às vezes eu sinto que eu tô sendo punido. Punido? Pelo quê? Porque eu sou a lembrança da mamãe e do papai. E da dor de perdê-los. Eu sei que essa cidade faz você se sentir assim. Me desculpa. Você tá ocupada. É. E você tem uma festa pra administrar. Então, muito obrigado pelos presentes e... É. Parabéns por tudo. Obrigada. Eu acho que nossos pais estariam orgulhosos de você. Porque eu tô... Bom dia, Rachel. Eu tenho que conversar com você sobre uma coisa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente conversa depois, eu te procuro, tá bom? Tá bem, valeu. Tudo está ficando tão maravilhoso. É, eu espero que sim. Eu ainda tô trabalhando no discurso de abertura, eu tô com muita dificuldade. Por que você não fala com o Jack? Ele é o produtor. Por acaso você não ouviu saindo da festa ontem? Não. A gente tava se divertindo tanto e do nada ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Ele tá ali. Pergunta pra ele. É, olha. Daquele lado todo ali. Eu acho que vai ficar bom. E talvez dois bem ali. É, dois ali. Oi, rapazes. Bom dia. Bom dia. Você tá bem? Você sumiu e nem se despediu? É, eu acho que eu vou ali fazer um lanchinho, tá? Tudo bem, eu quis sair mais cedo. Pra manter as coisas profissionais entre a gente. Ah. Claro. É, certo. No profissional. Aí, quem era aquele cara na sua casa? Quem? Aquele ruivo. Então esse é o motivo? Não. Talvez. Aquele era o meu irmão David. Aquele era o seu irmão David. Ficou com ciúmes? Não. Talvez. Desculpa. Bom, talvez a gente possa terminar aquela dança outro dia. Podemos, sim. Beleza. Mas, primeiro, eu... Eu preciso da sua ajuda com uma coisa. Claro. O que é? Você tá bem? Tô. É que... Faz muito tempo que eu não venho aqui. Ah, essa é a casa onde você cresceu. É. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Tô aqui pra te ajudar a conseguir. Obrigada. Oi. 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 A Suzy disse que ia passar por aqui. É. Ah, esse é o meu... Meu produtor. Oi, Jack. É um prazer te conhecer. David, prazer é meu. Bom, vamos entrando. Claro. Porque nós estamos fazendo as famosas bolas de pipoca natalina dos Kennedy. Ah, para. Você ainda mantém a tradição da mamãe? Todo ano. Na verdade, tá uma bagunça danada lá dentro. Rachel, é tão bom te rever. É muito bom te rever também. Oi. Eu sou a Suzy. Oi, Jack. Prazer em te conhecer. Ah, eu... Quero convidar vocês pessoalmente pro seminário. Eu tenho certeza de que vai ser muito melhor com vocês lá. Obrigado. E também... Me desculpem por não ter passado aqui antes e por não estar presente na vida de vocês e das crianças. Eu sei que isso não conserta nada, mas... Eu queria muito ser parte da família. De novo. Sim. Sim. Vocês querem ficar um pouco com a gente? Claro, vamos. Nós adoraríamos se pudessem ficar. Ótimo, mas vão trabalhar. A gente é muito bom nisso. Tudo bem, então vamos lá. Eu pego seu casaco. Me dá seu casaco. Olha quem tá aqui. Tia! Tia! E eu acho que você tá certo. A gente tem que chamar de celebração motivacional de Natal. Sério? É sério. Uau! Tá bom. Eu acho melhor eu entrar. O Stuart está esperando. Sim, sim. Claro. Tá bem. Te vejo amanhã. Claro. Três dias para o grande show. Não se preocupa, tá tudo certo. Dedos cruzados. Oi. Onde você estava? Eu estava com a minha família e com o Jack. Você está passando muito tempo com o Jack e com a Joy. E desde quando isso é um problema? Bom, temos mesmo um problema. Odeio ser portador de más notícias, mas a sua amiga Joy tem o passado que devemos nos preocupar. Se isso cair em mãos erradas, teremos muita publicidade negativa. A Joy já foi presa? Uh-huh. Como conseguiu isso? Isso importa? Rachel, a minha prioridade é te proteger. Você entende isso, não entende? Que bom. E o que vamos fazer sobre isso? Estou pensando em jogar neve aqui na frente da plateia primeiro, e depois a gente pode fazer de novo lá no fundo. Eu acho que seria melhor se a gente conseguisse ir jogando devagar. O que você acha? Beleza, e aí a gente pode fazer o Papai Noel pousar bem na sua cabeça, podemos trazer umas renas... Espera. O quê? Como é que é? Só queria saber se você estava me ouvindo. Você está bem? O Stuart me mostrou umas coisas e... me deixou preocupada a manhã toda. O que ele te mostrou? Uma coisa sobre a Joy. Ela fez umas coisas. O que ela fez? Parece que ela roubou um dinheiro. E isso já tem muito tempo. Sabe por que ela fez isso? Não. Eu não... É que eu não posso deixar isso cair nas mãos da imprensa. Você sabe como eles aumentam tudo e... A gente não pode arriscar ter publicidade negativa com o livro e os eventos e... Ei, quem se importa com a imprensa? Pensa apenas na Joy, no que ela fez por você. E em quem ela é agora. Eu sei. Eu sei. Você está certo. É que com toda essa pressão, eu não estou pensando direito. Rachel, me escuta. Não se preocupe com esse evento. Vai ser espetacular. Você acha? Se vem do seu coração, como pode dar errado? Oi, Joy. Vem, pode entrar. Obrigada por ter vindo. Eu trouxe isso. Eu achei que pudesse te dar alguma inspiração para o evento. As histórias desse livro sempre foram muito preciosas para mim. A vida toda. Eu adoro a mensagem desse livro. Eu estou muito desconfortável em falar sobre isso, mas... Onde conseguiu isso? O Stuart me contou tudo. Stuart. Olha, não é que eu esteja querendo te julgar nem nada, mas... Se isso cair nas mãos da imprensa, eles sempre ficam atrás de uma boa história, principalmente quando se trata de... Sua reputação. Eu entendo. Eu entendo que fazemos coisas que nos arrependemos. Fazemos, sim. Eu conheci o pai dele quando ele foi o maestro da filarmônica. Eu era muito jovem. Eu achei que fosse amor. Quando ele descobriu que eu estava grávida, descobri que não era amor. Eu fui forçada a deixar a orquestra. Eu arrumei um emprego numa loja de departamento, meio período. Quando o bebê nasceu, não foi suficiente. O dinheiro não dava. Eu peguei um dinheiro da caixa registradora. Eu fui pega. E fui presa. Eu queria dar muito mais para o meu filho do que eu era capaz. Eu conhecia um casal que doava muito dinheiro para a sinfônica. Eles queriam adotar uma criança. E eu sabia que eles poderiam dar a ele uma vida muito melhor do que eu jamais pude. Eu desisti da única família que eu já tive. Eu vivo com isso todos os dias da minha vida. Eu não desejo essa solidão para ninguém. Quando eu finalmente consegui me reerguer, eu fiz uma promessa que eu iria fazer tudo o que fosse possível para ajudar todo mundo que precisasse de ajuda. É para você. A vida é complicada, Rachel. Só que às vezes, quando enfrentamos a complicação, descobrimos quem realmente somos. me desculpa. Eu tenho que ir. Jardim das Macieiras É essa aí. Está um pouco baixa, não acham? Me perdoem pelo atraso. Tudo bem. A gente está conferindo o som para amanhã. Tem que ficar tudo certo, né? Legal. Ótimo. Ah, é um dos meus favoritos. Sério? A Joy me deu para me inspirar. O que ela te deu para te inspirar? O livro O Jardim das Macieiras. Eu amo esse livro. Muito bom, né? Não, não, não. Esse livro tem traumatizado as crianças por décadas. Eu não concordo. É mesmo? Tá bom, rabugento. Já conversou com a Joy sobre aquilo? É, eu conversei. Eu estou me odiando por ter feito isso. Eu cometi um grande erro. Ah? Então vai consertar. Não, não, não. Não temos tempo para isso. O evento é em menos de 24 horas. E temos que começar os ensaios. Bridget. Olha, temos muito tempo. Ainda dá tempo para ensaiar. Isso é mais importante que o trabalho. É, você está certo. Tá, eu vou resolver isso. Ela está no centro comunitário. Já volto. Vai lá. Nossa. Eu sinto muito por ter falado do seu passado como eu falei. Eu nunca devia ter feito isso. Você sempre foi tão doce e sincera comigo. A última coisa que eu quero é causar algum problema a você. Não. Não, você nunca me causou nenhum problema. Só o que importa, na verdade, é quem você é hoje para mim. Por favor. Será que a gente pode esquecer isso tudo? Obrigada. Por que essa foto estava no livro que a Joy te deu? É a mesma foto que os meus pais tinham na nossa lareira. Esse sou eu. O quê? A Joy... Ela é a minha mãe? Eu... Eu não sei. Você sabia disso? Ela sabia? Tudo o que eu sei é que eu acabei de descobrir que ela teve um filho e ela o colocou para adoção há muitos anos. A foto que você está segurando nas mãos deve ser dele ou eu não sei, talvez sua. O que eu falo para ela? É como você me disse antes. Se vem do seu coração, como pode dar errado? Eu senti algo quando te vi pela primeira vez. Eu apenas não sabia o que era. Eu procurei por essa foto por todo lugar. Eu achei que eu tinha perdido. Onde ela estava? Onde você achou? O Jardim das Macieiras. Estava no livro que você deu para a Rachel. Certo. Eu nem sei quantas vezes eu olhei para essa foto. De novo, de novo, de novo. Era tudo o que eu tinha. Eu estava proibida de ter qualquer contato com você. Eu tenho algum irmão ou irmã? Não. Eu só tive um filho. Um lindo, lindo menino. Eu te guardei aqui dentro por 35 anos. Eu inventei um monte de histórias na minha mente sobre o motivo de você ter me dado para a adoção. Eu não era bom o bastante, não era... Você era perfeito. Você era perfeito. Eu era tão jovem e tão... Sozinha. E eu não tinha capacidade de te dar o tipo de vida que eu queria que você tivesse. Você teve uma boa infância? Teve uma vida boa? Tive. A minha vida é boa. Muito boa. Desculpa. Isso é muito... Isso tudo é muita coisa para eu... Para eu absorver nesse momento. Eu preciso... Eu acho que eu preciso de um tempo para... Para conseguir me acalmar. Ah, se você... Claro. Se você não se importar. Claro. Você tem todo o tempo que você quiser. Vamos aumentar em 10% aquela ali? É, acho que sim. E aí? Joy? Eu estava procurando pelo piano. Eu preciso esparecer. Será que eu posso tocar? O momento é perfeito. A gente vai mesmo fazer a checagem de som. Então, por favor, fica à vontade. Você ainda vai voltar para Los Angeles depois do evento? Eu tentei chegar aqui a tempo, mas... Oi, não tem problema. Você está bem? Eu acho que eu estou bem melhor agora. Valeu. Muito obrigado. Vou me apoiar. Imagina. Não é possível. Isso é... A Joy está tocando. Não. A música, Christmas Memories. O piano é exatamente a mesma da fita que eu ouvia quando eu era criança. Espera aí. Eu já volto. A música, a música? Não é possível. A música, a música que eu era criança. A música, o tambem, a música, ouvia quando eu era criança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faça-me chorar. Essa aqui é boa. Aconteceu de verdade. A gente pode usar ela. Ah, não. Essa não. Tá cansada? Ah, não. Bom, só um pouquinho. Eu vou lá buscar uns docinhos pra aumentar a nossa energia. Isso. Legal. Bom, aí. Obrigada. Você sabe que eu não conseguiria isso sem você. Eu não teria passado pelas últimas 12 horas sem você. Já volto. Tá tudo pronto pra amanhã? Sim, você não vai se decepcionar. Que bom. Acabei de te enviar um vídeo que eu fiz com o meu celular. É uma filmagem da Rachel ajudando no centro comunitário de Fall Locks. É perfeito pra uma história de Natal comovente. É claro que a Rachel fez isso pra fortalecer a marca dela. Por nós e por vocês, os editores. E a Rachel concorda com isso? Claro que ela concorda. Esse sempre foi o plano dela. O produtor do evento também concorda? Depois de amanhã, não precisaremos mais do Jack. A Rachel vai voltar pra Los Angeles no primeiro voo. Ela já terá esquecido dele. São negócios, Olsen. Os negócios sempre vêm em primeiro lugar pra Rachel. Oba! O que que houve? Onde você vai? Eu confiei tanto em você. Você sabe como isso é difícil pra mim? Do quê? O quê? Até onde você é capaz de ir? Pra vender um livro, hein? Você tava usando as pessoas dessa cidade, me usando pra conseguir vender o livro? Do que que você tá falando? Não sabe? Vai perguntar pro Stuart. Eu acabei de ouvir ele explicando tudo pro Austin. Eu não acredito que eu confiei em você. Espera! Jack! Finalmente eu permiti me aproximar de alguém e agora ele não quer mais nada comigo. Bom, ele tá numa fase difícil nesse momento. Ele tá assustado. Assim como você. É que vocês se importam com o outro. Todo dia é uma segunda chance. Nós temos o quê? Doze horas até o evento? O que tá fazendo? Eu tô consertando as coisas com um pouco de magia do Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Todas as mudanças foram feitas. Eu nem sei como te agradecer, Paul. O Jack tá aqui? Não, ainda não. Desculpa, mas eu preciso voltar pra cabine. Boa sorte com o show. Obrigada. Calma. Rachel, o que que houve? Tô tentando falar com você. Sobre o que você e Austin conversaram ontem. Eu mandei pra ele um material publicitário mostrando que você foi generosa com a comunidade. Eu nunca pedi pra você fazer nada disso. Tudo pronto? Tá. O seu fone de ouvido tá bem ali. Era isso que você tava filmando com o celular, Stuart? Me desculpa, eu tava checando o microfone da Rachel. Não desliga, não. Pode deixar. Eu queria que você recebesse os créditos pelo trabalho de caridade que você tem feito. Não era esse o objetivo? É isso que você pensou? E o que você disse sobre o Jack? Nada. Olha, acho melhor você se concentrar na... Não, Stuart, eu quero que você me responda. O que você disse sobre o Jack? Eu disse que depois desse evento, não vamos precisar mais dele. Ele tem sido uma distração, na verdade. E a Joy também. Isso não tá escrito no capítulo 13 do seu livro? Distrações são um desastre. Eu confiei em você. Como um amigo. Só que eu me enganei. Eu me enganei sobre muita coisa. Rachel, eu sempre apoiei você. Sim. Apenas pro seu benefício. Eu também agio assim. Eu acho que... é melhor a gente se separar por um tempo. Volta com cuidado pra Los Angeles. Olha só, já vai começar. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rachel Kennedy. Parabéns! Muito bom! Muito bonito, Rachel! Parabéns! Bravo! Bravo! Tudo bem! Há duas semanas, eu pedi pra vocês que se olhassem no espelho. Eu disse que pra ter felicidade, nós temos que ser felizes primeiro. Só que hoje, eu queria que vocês fizessem algo diferente pra mim. Olhem em volta. Olhem para as pessoas à sua direita e à sua esquerda. Essas pessoas. Talvez seja a hora de colocarmos essas pessoas primeiro. No Natal e durante o ano inteiro, todos precisamos de ajuda. todos nós precisamos ser lembrados de que não estamos sozinhos. Isso! Parabéns! Isso! Muito bom! Estamos isso! Parabéns! Eu precisei de uma grande amiga e também de um grande amor pra me mostrar o verdadeiro espírito do Natal. Mas eu acho que todos nós devemos viver o verdadeiro espírito do Natal durante todo o ano. O espírito de Natal significa generosidade. Uma vez, uma amiga me disse que inspiração não deve custar caro. É por isso que toda a renda do evento de hoje e uma parte da venda dos livros vão diretamente pro Centro Comunitário de Fall Walks. E, pra terminar, o mais importante, o espírito do Natal significa amor. Parabéns! Eu gostei do que ouvi. Vamos renovar o nosso contrato. Obrigada. Muito obrigada. Meus parabéns. Obrigada. Eu ouvi tudo o que você disse pro Stuart. Eu sinto muito. Ei, o espírito de Natal significa perdoar. a celebração motivacional de Natal. A celebração motivacional de Natal. Quem aí está pronto pra fazer desse o melhor Natal de todos? a celebração. A celebração de Natal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL